Gente, eu estou aqui na Flórida agora, aqui está o céu da Flórida, está começando mesmo, está ficando bem feio, está bem esquisito, de vez em quando o vento bate, mas ele bate com toda a força e volta. Vocês estão vendo como as mudas estão se movendo bem rápido?